Senhoras e senhores, o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República de Ruanda, Vicente Biruta. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira. Bem, boa tarde. Eu tive a honra de reunir-me com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Ruanda, o Ministro Vicente Biruta, que visita o Brasil nos dias de hoje, 5 e 6 de outubro. Trata-se da primeira visita de um chanceler ruandês ao Brasil e que vem a consolidar as nossas relações. A visita do Ministro das Relações Exteriores de Ruanda é um marco no processo de retomada das relações bilaterais com Ruanda no contexto da prioridade conferida à África na política externa do governo do presidente Lula. Com o encontro, Brasil e Ruanda retomam o diálogo político de alto nível. Esta visita lança também as bases de uma agenda ainda mais pragmática, orientada para o bem-estar dos nossos povos. Conversamos sobre áreas prioritárias para a cooperação bilateral, comércio e investimentos, meio ambiente e mudança do clima, temas regionais, paz e segurança. Assinamos agora, neste ato, o tratado de transferência de pessoas condenadas e o memorando de entendimento sobre isenção de vistos mútuos para titulares de passaportes diplomáticos de serviço e oficiais. Eu gostaria de destacar, de afirmar que Ruanda tem se destacado pelos esforços de reconstrução do país que resultaram em avanços econômicos e sociais significativos, com destaque para as altas taxas de crescimento do PIB e da redução da pobreza. A economia do país cresceu 6,8% em 2022 e em 2023 estima-se que esteja nesse mesmo nível. No Brasil, o presidente Lula estabeleceu como prioridade a redução das desigualdades econômicas e sociais. Com o dinamismo demonstrado por Ruanda nos últimos anos, há espaço para expandirmos nossa agenda bilateral nestas áreas e em muitas outras. Podemos partilhar com Ruanda a nossa experiência no combate à insegurança alimentar, na construção de um sistema de saúde universal, no desenvolvimento da agricultura. E também estamos abertos a aprender com a experiência ruandesa nessas e em outras áreas. Aspiramos ser parceiros em projetos de desenvolvimento, o que significa promover o aumento da produtividade agrícola, a diversificação econômica e a industrialização verde e digital. Incentivar os empresários brasileiros a investirem em Ruanda e atrair empresários de Ruanda para também participarem em investimentos na nossa economia são objetivos dos nossos encontros. Agradecemos o carinho ao governo de Ruanda em renomear o estádio Niam Mirambo, na capital ruandesa, com o nome de Pelé Kigali. É um belo tributo a este grande atleta brasileiro, com fortes vínculos africanos, e um grande gesto, uma grande homenagem do governo de Ruanda ao povo brasileiro. Conversamos igualmente sobre o tema do meio ambiente e mudança do clima, sobre desenvolvimento sustentável, inclusive sobre a importância do financiamento adequado por parte dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento. Nosso encontro também permitiu o intercâmbio de visões sobre questões de paz e segurança. Ruanda desempenha um papel relevante nesse campo, sendo importante contribuinte de tropas para as missões de manutenção da paz das Nações Unidas no continente africano. O tema é especialmente oportuno em vista da presidência brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, durante o ocorrente mês. O Brasil promoverá sessão dedicada ao tema sobre paz por meio do diálogo, mais especificamente sobre a contribuição de arranjos regionais, subregionais e bilaterais para a solução pacífica de disputas. Eu queria mais uma vez agradecer a visita do ministro Vincent Peruta ao Brasil com sua delegação e manifestar o interesse de continuarmos aprofundando as nossas relações bilaterais. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional de Ruanda, Vincent Peruta. Senhoras e senhores, ministro Mauro Vieira, senhores governadores brasileiros e senhores governadores da presidência, bom dia. Eu gostaria de começar com a expressar minha sinceridade e agradeceria pela convidência que me enviou o ministro Mauro Vieira para visitar esse país maravilhoso. O hospitalidade que temos recebido durante a nossa casa foi realmente excepcional e gostaria de tomar essa oportunidade para transmitir a nossa apreciação profunda para a honra que temos recebido por nossos brazilianos brasileiros. Durante essa visita, ministro Vieira e eu engajamos em discussões frutas, aimed para mais fortalecer a relação bilateral entre Rwanda e Brasil. Nós exploramos diversas camadas para a cooperação em setores de interesse, como agricultura, trade, investimento e saúde. Essas discussões têm levado a fundação para uma colaboração melhorada que provavelmente beneficia de ambos os nossos nacionais. Você apenas assistiu a signing de um importante acordo sobre transferência de pessoas de presidência como um MOU, com exigência de visa para os guardados de diplomatistas e oficiales. Estes agregamentos refletem nosso convite para facilitar a cooperação nos áreas de justiça e associação como facilitar a interesse de governo-to-governo. Em uma pedida para bolster a relação econômica entre nossos países, nós também acreditamos que uma missão de Rwanda irá visitar o Brasil no próximo futuro. Essa visita vai servir como um passo significativo para um passo significativo para a relação econômica e para a forma de comparação maior comparação entre nossos nacionais. Em uma forma global, eu gostaria de exigir minha honra-feira para o Brasil por assumir a presidência da União Europeia para o mês de Oktober. Isso é um testamento para o Brasil e o Brasil e o Brasil para o Brasil e a esperança para colaborar na nossa região e além. Além disso, nós discutimos o tema crítico da mudança climática e suas implicações bem-vindas. A ambos os nossos nacionais estão muito preocupados com o impacto da mudança climática em nossas regiões, e estão convidados a abordar esse desafio global através de colaboradores colaborativos. Em termos, eu desejo expressar minha gratidão mais de novo para o meu amigo, o ministro Mauro Vieira, por sua abençoe e por as discussões produtivas que nós tivemos durante essa visita. Nosso compromisso de fortalecer a ligação entre as nossas nacionais é evidente, e eu acredito que nossos esforços vão gerar resultados positivos para as pessoas do Rwanda e do Brasil. Obrigado pela sua atenção. Thank you.